Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elaine Cardoso e quero desejar que todos sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Gente, hoje é mais um vídeo maravilhoso aí da nossa hashtag montando meu estoque, já com o primeiro resultado das vendas, né? Que eu falei pra vocês que a gente ia estar fazendo a primeira etapa. Pra quem não acompanhou ainda essa hashtag montando meu estoque, convido você a estar vendo os vídeos, tá? Tem uma playlist que eu vou deixar o link aqui na descrição e se eu conseguir eu coloco também no primeiro comentário fixado pra vocês acompanharem essa playlist aí da hashtag montando meu estoque, aonde eu desafiei a mim mesma e algumas meninas que entraram comigo aí na nossa hashtag, tá? Que é montar o nosso estoque do zero somente com sobras de barbante. O que que eu fiz? Eu fiz um investimento inicial, pra quem aí não acompanhou a série, né? Eu vou fazer um pequeno resumo aqui, porque agora nós vamos iniciar a nossa segunda etapa da nossa hashtag, tá? Então, assim, eu fiz primeiro, né, um vídeo onde eu comprei do barbante lima pela Shopee dois quilos de barbante, certo? Eu comprei dois quilos de barbante, só que eu comprei dois quilos de sobras de fios que eles fazem lá, o legal do barbante lima é que todo o quilo deles de sobrinha eles enrolam, né? E colocam em vários cones de barbante, então não é um quilo de sobrinha num barbante só então eu posso usar a hora que eu quiser a cor que já tá nos conezinhos separados então eles mandam a sobrinha nos cones separados, tá? Então foram quatro cones de cada cor que veio pra mim nos dois quilos ou seja, eu recebi oito cones de barbante com sobrinhas, tá? que totalizando daria dois quilos de barbante aproximadamente e aí eu fiz, né, a minha produção agregando valor com mais um quilo de barbante cru e um conezinho daquele pequeno de 200 gramas o meu já estava aberto, inclusive, de verde pra fazer as folhas dos meus squares, pra fazer as combinações e o legal, porque assim, como eu pedi do barbante lima surtido veio a cor que eles me mandaram eu fiz a minha produção então vocês vão acompanhar aqui com todas as cores eu tive que ser criativa usar bastante a criatividade pra estar fazendo peças aí pra estar pondo aí pra vender somente com aquelas cores que eu tinha e o barbante cru que eu adicionei pra agregar valor então feito isso tudo, né? a gente fez aqui uma produção eu vim mostrando pra vocês as produções que foi feita as suas inspirações aí que eu fiz com as sobrinhas e o valor total das minhas sobrinhas depois que eu fiz eu não lembro agora, vocês vão ver no vídeo mas ainda tenho aqui de pronta entrega algumas sobrinhas de tapete alguns tapetes que eu fiz com essas sobras algumas peças que eu ainda não vendi porém, eu já fiz uma venda de 200 reais com as sobras e o que que eu fiz, gente? eu peguei esse valor total, né? que eu investi os 200 reais e reinvesti ou seja, meu investimento inicial foi de 100 reais eu peguei 200 reais do que eu produzi ainda tem 100 de pouquinho ainda na minha mão, tá? eu produzi mais de 300 reais e aí o que que eu peguei? eu fui e já fiz uma compra porque eu aproveito as promoções, né? e na Shopee o Barbante Lima tava com uma promoção muito boa de 3 cones de 700 gramas por 50 reais como eu tinha 200 reais, eu comprei 12 cones de 700 gramas que vai me possibilitar estar fazendo muita coisa, né? só que assim, o que que nós vamos fazer agora? eu vou usar pra repor o meu estoque vou guardar, né? 6 desses barbantes pra minhas encomendas pra fazer as coisas que eu quero fazer independente da nossa hashtag e 6 barbantes que seria de novo aqueles 100 reais eu vou reinvestir, né? e vou fazer novamente uma produção com eles só que dessa vez eu tenho uma quantidade muito maior né? aumentou aí, eu não vou precisar agregar valor com nenhum cone então eu vou levar eu vou estar trabalhando com os 3 quilos sem precisar colocar mais nenhum pra agregar valor ou seja, vou pegar novamente os 3 quilos de barbantes que eu consegui fazer nessa compra né? na verdade são 6 barbantes de 700 gramas dá quanto, gente? eu tô meio ruim de cabeça eu vou fazer e deixo aqui no vídeo pra falar pra vocês, né? que é 6,5 vezes 7 dá 35, certo? então daria 3 quilos e 500 como é 6 vai dar 4 quilos, né gente? 4 quilos e 200 mais ou menos de barbante que a gente vai estar usando aí ou seja, eu tô aumentando a quantidade pra mim estar produzindo com o mesmo valor dos 100 reais que eu investi olha que bênção que maravilha, né? e dessas 6 cones de barbantes que eu vou separar eu vou mostrar aqui pra vocês ó, chegou hoje a minha compra eu comprei 4 kits de 50 reais agora tá até pesado, gente pra levantar isso aqui tá uma briga tá aqui do meu ladinho já vou abrir pra mostrar pra vocês então agora a nossa segunda etapa aqui do nosso da nossa produção a primeira etapa é produzir com as sobras é vender e reinvestir tudo em barbante agora que a gente eu já reinvesti o meus vou separar 6 que é do meu do meu estoque vai ficar 6 pro estoque e 6 eu vou ficar pra mim trabalhar tá? então eu consegui comprar 8 quilos de barbante com investimento de 100 reais que eu fiz refazendo a produção olha que maravilha, né? então eu vou começar eu vou abrir aqui o meu recebido, né? pago que chegou agora da Shopping e sim deixa eu falar pra vocês eu tava olhando ontem e por enquanto né? hoje eu tô gravando pra vocês na segunda-feira tá? segunda-feira dia 31 do 7 e eu tava olhando ontem por enquanto não ai, chegou antes da data tá, gente? por enquanto não tá nessa promoção agora tá no valor normal tá 54,90 ainda tá compensando né? 54,90 parece os 3 cones de 700 gramas eu paguei 50 reais aí teve um valorzinho do frete, né? eu vou abrir aqui, gente passar o estilete porque fica faz muito barulho abrindo o saco então eu vou tentar abrir com o estilete pra não fazer tanto barulho assim ó ainda assim faz barulho, né? e aí eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu comprei de barbante e no próximo vídeo né? pra não ficar muito longo esse que eu já tô falando bastante só pra explicar como que vai ser a segunda etapa pras meninas que já estão comigo nessa hashtag e quem não está assiste a primeira parte da nossa hashtag eu vou deixar a playlist como eu disse pra vocês aqui entra aí que essa hashtag vai durar bastante porque eu vou montar o meu estoque somente vou comprar só vou investir em barbante somente com o dinheiro dessa hashtag, tá? então daqui eu já vou ficar com metade do meu estoque já suprido vai ter seis cones já pro estoque e seis eu vou usar pra trabalhar olha que bênção, né? isso é muito bom fora que ainda vou ter tem aqui minhas sobrinhas ainda tem dessa hashtag se eu não me engano cento e pouquinho pra vender acho que é cento e setenta reais que eu acho que eu fiz trezentos e setenta reais gente então assim ainda tem cento e setenta reais que eu vou reinvestir também quando eu pegar ele de volta só pra montar o meu estoque e olha só já abri aqui de cara já achei o brinde do barbante lima que eles me enviaram uma agulha que eu gosto muito de usar que é essa daqui eu não sei se vai dar pra focar pra vocês mas é a de três e meio milímetros, tá? que eles me mandaram aqui acho que dá pra ver melhor ó, número três e meio não sei se vai ficar invertido aí pra vocês mas eles me mandaram de brinde eles sempre mandam brinde nos kits deles isso eu fico muito feliz viu? obrigada barbante lima pelo brinde amei minha agulha vou até colocar aqui o meu agulheiro já e vou mostrar aqui o que eu pedi pra vocês desses aqui no próximo vídeo eu vou mostrar qual que eu vou usar pra hashtag e qual que eu vou deixar pro meu estoque, tá? mas de primeira eu peguei aqui, ó barbante fio 8 cru que não pode faltar, né? as cores cru, ó peguei dois cru tá? dois barbante cru fio 8 deixa eu ver se eu acho aqui o outro eu pedi também, ó fio 6 do barbante cru olha que lindo que é o barbante do barbante lima eu acho muito claro eu acho bem torcido e bem macio por isso que eu gosto de comprar a deles, tá? que é muito boa mesmo uma marca eu recomendo pra vocês e aqui, ó tem outro deixa eu tirar aqui pra vocês verem eu pedi dois cones do fio 6 ó de 700 gramas vem bastante, gente rentabilidade deles também vocês vão ver no nosso na nossa hashtag o que que eu vou conseguir produzir com esses cones aqui, tá? talvez eu tire um 6 e um 8 pra hashtag e deixe um 6 e um 8 de estoque comprei um que é uma cor que eu tô até vendo uma crente parece que talvez vai fechar comigo que é o chocolate olha que lindo que é a cor chocolate ó é super limpinho bem torcido eu comprei um chocolate e um café com leite também, ó um café com leite fio 6 esse é 6 eu nem vi o chocolate qual que é pois eu olho ali que ele caiu ó fio 6, tá? o chocolate e o café com leite deixa eu ver aqui qual foi o... eu pedi também eu pedi também um caramelo escuro fio 6 que eu quis fazer uma composição né, ó o caramelo chocolate e o café com leite olha que lindo né pedi também eita, tá caindo tudo ali gente pedi um cinza grafite que eu tava pensando em usar eu tenho um cinza aqui eu vou usar pra uma uma composição em degradê aí eu pedi o cinza grafite fio 8, ó pedi eu fui alternando eu pedi 8 e 6 que eu uso bastante dos dois tem um amarelo bebê também ó pedi fio 6 o amarelo bebê que o que eu tenho tá aberto pedi um rosa olha que lindo que rosa sai bastante rosa dá pra combinar com várias cores, né? então eu pedi um rosa também fio 6 pedi um pink fio 6 e pedi também o vermelho fio 8 tá? então essas foram as compras que eu fiz pelo Barbante Lima né? foram 12 cones ao total deixa eu até colocar aqui um em cima do uma do lado do outro aqui caiu 3 ali no chão e aqui tem 9 então deixa eu mostrar aqui pra vocês ó tá vendo? tem 9 tem uns caído ali caiu pra lá eu vou pegar eles que eles passaram por debaixo do braço da cadeira e aí essa foi a minha comprinha que eu fiz gente e eu vou falar pra vocês foi 200 reais que eu investi da nossa hashtag e aí teve a taxa do frete com o desculpão de desconto eu paguei 18 reais de frete então 12 cones de barbante saiu por 218 reais pra mim, tá? eu gosto muito recomendo e vocês vão amar se vocês usarem faz um teste, né? compra aí um kitzinho de 3 pra vocês verem mas vocês vão gostar bastante eu vou deixar o link também aqui na descrição da Shopee do Mercado Livre e também do Instagram deles pra vocês entrarem em contato tá bom? então é isso, gente no vídeo de hoje eu só queria passar pra vocês que já fizemos agora a nossa reinvestimos, né? nas nossas linhas eu gastei 218 reais essa semana eu vou sair pra vender vou ver se eu consigo vender o restante daqueles que eu não vendi ainda e quando eu vender eu ainda vou tirar os 18 do frete também porque foi um investimento eu vou tirar os 18 do frete e vou continuar aguardando pra quando eu fizer a nossa segunda etapa fizer agora jogos eu pretendo tá fazendo jogos coisas mais completas tipo com cores que combinam que ornam bem legais e fazer umas combinações lindas aqui no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês quais vão ser as linhas que eu vou tá separando agora pra tá trabalhando pra nossa hashtag e toda quarta-feira a gente vai ter vídeo da hashtag montando uma estoque até eu achar que tá ótimo o dia que eu consegui fazer uma compra de atacado né uma compra em quantidade acima de 30 barbantes a gente para com montando nosso estoque e dá continuidade só na reposição aí mas é só um pontapé inicial que eu quis trazer pra vocês né pra gente estar montando nosso estoque do zero somente com as sobrinhas de fio então é isso eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal da nossa hashtag montando nosso estoque continue montando o meu estoque na verdade continue marcando a hashtag que assim que possível eu vou repostando gente tem umas que realmente eu não consigo ver eu vou ver depois de um mês mas todas que eu tô achando eu tô repostando as meninas sabem que eu tô repostando na minha comunidade quem quiser também tá vendo quem tá participando com a gente dessa hashtag vai na minha comunidade que tem bastante repostagem lá das meninas que tão participando e também né marca no comentário Elaine fiz o vídeo que eu vou lá porque aí é mais fácil de eu achar o vídeo de vocês tá bom um grande beijo pra todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau